O Coração Ansiedade me maltrata o peito Sempre é a hora de você chegar Amor, até paixão e curtida Por toda vida é o que eu vou te dar Meu pitiguari Boa vai buscar A espera mata, a espera mata O coração que quer amar Meu pitiguari Boa vai buscar A espera mata, a espera mata O coração que quer amar Se teu amor é igual ao meu Venha de pressa, vem de pressa, vem E o meu desejo é te matar De vez de depois de saudade Eu morrer também Meu pitiguari Boa vai buscar A espera mata, a espera mata O coração que quer amar Meu pitiguari Meu pitiguari Boa vai buscar A espera mata, a espera mata O puxão é igual a terra Oh Fora dançambacar, vamos batir o pé no chão Oh Oh É de água na boca Quando eu olho pra você É de água na boca Quando eu olho pra você É de água na boca Quando eu olho pra você É de água na boca Quando eu olho pra você O meu coração coitado Vem nos meus braços O meu coração coitado Vem cá lá no acelerado Vem canto de prazer Prazer Agora tirou o pé de chão Que é a obra É o borró Bora, 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 bora Prepara, bem, bem Na emenda não acordar direito, a corda não rebenta Mas eu não te respeito, quero forçar os dedos, brincando de emenda Eu vou fazer um engenho de cortar de carroar Caramba, trabalho bonito, mulher torce dos campinhos Fazer trabalho Na emenda eu vou fazer um engenho de cortar de carroar Caramba, trabalho bonito, mulher torce dos campinhos Fazer da conta rocha Tem moça que quebra a jura E depois não pode emenda O grande cantado na hora Puxa o ar na hora Bora carlinho Chega mais, chega mais, chega mais Esquenta moreninha, esquenta moreninha, tem uma fogueirinha no meu coração Vamos a botequim, pois assim fica melhor Com uma hoxa e outras caí dentro do forró Curtiu uma ressaca no seu palo, estou seguro Sem contar com os beijinhos, um cantinho atrás do muro Tem moreninha, tem, tem, tem se Que chuva acalimente, rodeou meu bem Tem moreninha, tem, tem, tem se Que chuva acalimente, assim, bebe Esquenta moreninha, esquenta moreninha, tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta moreninha, esquenta moreninha, tem uma fogueirinha no meu coração Vamos chegar aí pra frente Vem que tá bom demais Vamos dar um Fugir a um, dois, três, um Mais dois, três, um Mais dois, três, um, é dor Vamos dar um, dois, três, um Cheira um, dois, três, um Mais dois, três, um, dois, três, um É dor E o porro já começou Tanto discurso de Luiz Chegue mais perto do meu abraço Todos que estão cantando Você vai ser, você vai ser, eu vou ver Você vai ser, você vai ser, eu vou ver Essa loucura, você vai ser, eu vou ver Essa loucura, você vai ser, eu vou ver Vamos dar um Você vai um, dois, três, um Mais dois, três, um Mais dois, três, um, dois Vamos dar um Você vai um, dois, três, um Mais dois, três, um Mais dois, três, um, dois E o porro já começou Tope o discurso de Luiz Chegue mais perto do meu abraço Vamos que o samba não sabe que você não se vê na coquina do pai Nessa maneira aprender com a festa que vira a novela Vamos só o noite e o tempo Eita, que isso é o travo, amigo, menino Eita, que é pulo, mano, amigo Simbora, eu vou te saber Eita, que isso aqui dá bom demais Quem quer mais forró aí, gente? Tem muito forró essa noite Muita gente boa mesmo, viu? É muito sanfoneiro bom Alô, Vinícius de Macauvas Dão Santana Eita, que festa que tá ficando boa Tá dando melhor, hein? Quarta edição do Incursos de Sanfoneiros Macauvins Simbora, tem muita gente vindo aí Se enrola, se enrola E agora? Chega mais, Nando? Meu parceiro, Tonzinho, tá aí dançando muito forró, Toninho? Tá bom, borrachinha aí embaixo? Tá bom? Você é o cara, viu?